Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contempa a Tua imensa criança A terra e o mar E o Seu todo esse lado Me vem falar Da Tua perfeição Então me... Cadê você? Canta, vai! Canta de Senhor Grande os vestíens Grande os vestíens Então me ama Canta de Senhor Gratioso e sou Gratioso e sou Quando as estrelas estão de mim de instante Vejo a brilhar o vívido esplendor Relembro que Deus As glórias se revelar Diz que meu Jesus Deixou por meu amor Então me ama Canta! Canta de Senhor Canta de Senhor Grande os vestíens Grande os vestíens Então me ama Canta de Senhor Grande os vestíens Grande os vestíens Só você, só você Só você, só Grande os vestíens Aleluia Aleluia Vai, posso, vai? Mais você, só uem Grande que eu as estrelas estãoNING Canta de Senhor Eu te amo Tana de Senhor whatever Eu te amo Tana de Senhor Eu te amo Amém. 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 Aleluia. Sempre uma alegria.